O Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer, vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer, quero abandonar-me em Seu amor, encharcar-me em Seus rios, Senhor, derrubar as barreiras do meu coração, quero abandonar-me em Seu amor, encharcar-me em Seus rios, Senhor, derrubar as barreiras do meu coração, vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer, vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vim de Espírito Santo, encher os corações dos Vossos fiéis, acender nele o fogo do Vosso amor, enviar, Senhor, o Vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos Vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer com que apreciemos todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de Vossa consolação, por Cristo nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dá hoje perdoar, nossa dívida assim como nós, perdoamos aos nós, devedores na noite, que eu caí em tentação, com a luz do посмотрим. Então, Senhor, a glória adorou a luz, e melhora a luz, e l planificado seja o Vosso nome, e com a luz do vivo, e vivar, nossa dívida assim como nós, abraço de Deus para dar, na boa hora como no céu, ouça de Deus para dar, na boa hora como no céu. nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, se puder, princípio, é de agora e sempre, é do céu, é glória, amém. Glória ao Santo Antônio de Jesus amado. Glória ao Santo Antônio de Jesus querido. Glória ao Santo Antônio de Jesus amado. Glória ao Santo Antônio de Jesus amado. Glória ao Santo Antônio de Jesus amado. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Santa Virgem da Virgem, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe do bom conselho, Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, Mãe da Igreja, Virgem prudentíssima, rogai por nós. Virgem venerável, virgem louvável, virgem poderosa, rogai por nós. Virgem fiel, espelho da justiça, sede de sabedoria, rogai por nós. Causa de nossa alegria, vaza espiritual, vaza honorífico, rogai por nós. Vaza espiritual, vaza espiritual, rogai por nós. Torre de mafim, casa de ouro, arca da aliança, rogai por nós. Porta do céu, estrela da manhã, saúde dos infernos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, consadora dos afetos, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rainha dos patriarcas, rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rainha dos mártires, rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rainha concebida sem pecado, rainha do céu, rogai por nós. Rainha do sacratíssimo Rosário, rainha da família, rainha da paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dá-nos a paz, dá-nos a paz. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignas as promessas de Cristo. Amém. Sob precioso essêncio, até o trono do Arquíssimo, Excessai, glorioso Santo Antônio, com o perfume do Arquíssimo, glorioso Santo Antônio, Com Deus, menino dos braços. Peço a Jesus que nos prenda em seus amorosos passos. Sob precioso essêncio, até o trono do Arquíssimo, Excessai, glorioso Santo Antônio, com o perfume do Arquíssimo, Desta minha esperança. Seja, seja a nossa guia, Seja, seja lá no céu, Por exenção de Maria, Seja, seja lá no céu, Por exenção de Maria, E a minha esperança. Seja, seja lá no céu, Por exenção de Maria, E a minha esperança. Contra todo mal, venha ser, ter com amor, em vossos braços, o Salvador, desprezando as honras, Pela fama pobreza, a Jesus nos desce, com amor e firmeza, bem merecer. Tenha com amor, em vossos braços, o Salvador. No beço sois glória para os doz italianos, e depois grandeza dos italianos. Vem merecer, ter com amor, em vossos braços, o Salvador. O Pai nosso com a ave maria oferecida a Santo Antônio, ele que interceda a nosso Jesus, nosso Pai, nosso Salvador, nosso Criador. Eu sei, Senhor, que só vós, no céu, é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Mas nós estamos festejando Santo Antônio como vosso devoto, pregador do Evangelho. Pai, aqui na terra, protetor, que intercede a Jesus Cristo ao nosso favor. Ele que tome conta de Tônia, da família dela, e da minha tia também, tia Baninho. Ela que foi, partiu para a morada de Cristo, que o nosso Jesus, forte a alma dela e de todos da família que já partiram, encontre o paraíso, a eterna morada para a sua alma. Nós te pedimos, Jesus, por tudo, nos perdoe e nos agradecemos, em nome de Jesus. Pai nosso, que não está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, a santa terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos traiu hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixe cair em tentação, mas livrar-nos do mal. E essa ave Maria que agora vou rezar, oferecida a Santa Antônia, Nossa Senhora, que tome conta desse povo daqui da Santa Rosa, que tem cuidado com Tônia. E que Deus abençoe eles, que deem em dobro tudo o que eles fazem, principalmente Aninha, que é uma filha adotiva. Que Deus abençoe ela, que ela sempre esteja constante com essa mãe de criação que é Tônia. E que Deus abençoe o pessoal da Santa Rosa, que tem essa estimação, que tem essa obrigação de cuidar de Tônia. Porque quando um não faz uma coisa, o outro faz, e todo mundo é bem chegado a esta casa. E ela só sabe agradecer. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Ave Maria, que é de graça, o Senhor é o amor. Bendita, Senhor, que é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Deus, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, confortável e na hora de nosso amor. Maria Santíssima, Padre Herói de nós. Vai lá chamar tua mãe, vai e volta, vai. Vai lá chamar tua mãe, vai. Pelo dia de Santo Antônio, tome conta de minha e do esposo dela, da família dela, Mateus, em nome de Jesus. Eu te peço que abençoe todos nós, me proteja, nos dê paz e alegria para nós sempre louvar Jesus e festejar Santo Antônio e todos os santos aqui que foi apóstolo de Cristo. Nós estamos pecando porque estamos diante de imagem, mas nós sabemos que Santo Antônio foi um grande pregador do Evangelho. E por isso, nós estamos agradecendo a ele, nós estamos louvando. Nós estamos louvando a nosso Jesus, nosso Salvador que está no céu e na terra e no nosso coração. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Amém. Glorioso Santo Antônio, nosso advogado, No céu e na terra, pois é festejar. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Santo Antônio, hoje chegou seu dia, no céu e na terra com muita alegria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Santo Antônio no jardim de flor, até para o ano se nós virá for. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê uma boa noite, uma boa semana, em nome de Jesus. Amém? Vamos em paz, que o Senhor Jesus nos acompanhe.